Salve, salve gente, começando aqui mais um vídeo para o canal, tá bom? Gente, no vídeo de hoje vai ser um tema que a gente criou aqui pro canal Toda quinta-feira, então, hoje é quinta, né? Vai ter esse tema, né? Toda quinta-feira a gente vai postar um vídeo relacionado a Youtubes Iniciantes, tá bom? Assim como a gente, né? Eu não sou esse iniciante, você não é iniciante não Eu não, filha, eu sou tubo, né gente? Gente, a gente vai falar um pouco de tudo aqui, tá bom? Pra você tentar ajudar vocês Eu vou passar, a gente vai passar, né? Eu vou passar, né? É tudo, né? Porque eu não sei de nada Eu vou passar pra vocês aqui a minha experiência, tá bom? E tudo vai ser pelo celular e sem enrolação Então, começando, eu vou mostrar pra vocês qual aplicativo eu uso Que várias pessoas têm dúvida, né? Passou mais de 10 anos só procurando aplicativo Só achou dois, só tem dois aplicativos Gente, assim, deixa eu dizer uma coisa pra vocês Vocês não se iludam com esses aplicativos todos por aí Porque não presta, tá? Eu já testei de todos os aplicativos possíveis Eu já postei pra celular, né? E só encontrei dois Então, vou mostrar um hoje, tá bom? E um em outro vídeo Se você gostar desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal Gente, a gente criou isso pra ajudar vocês A desenvolver o seu canal, né? Vocês que estão começando Essas coisas aí, né? Pra vocês que estão começando agora A gente vai mostrar pra vocês, tá bom? Então, partiu pro aplicativo Vou deixar o link aqui embaixo, tá bom, gente? Se vocês quiserem baixar Já vou deixar disponível aqui na descrição Só é vocês irem lá e baixar Simples, tá bom? Então, bora lá Bom, gente O aplicativo que eu uso É esse aqui, tá bom? O É, Power Direct, né? Acho que é assim que se fala Power Direct Esse aqui é o aplicativo Um dos melhores aplicativos, tá bom? Mas eu vou trazer outro aqui pro canal Explicando direitinho como é Então, bora lá Pra começar com o XD, tá? Você aperta e permitir, tá, gente? E aperta aqui Axe Me Left Sei lá Então, bora lá Gente, aqui são os vídeos que eu já editei Por isso tá aqui Mas no de vocês Vai começar zero, tá bom? Não vai ter nada disso Você vai apertar em novo projeto E vai apertar em ok Já fica automaticamente Nesse negócio pra YouTube, entendeu? E aperta em ok Chegando aqui Nessa área, gente Vocês vão É, procurar o vídeo Que vocês querem editar É, normalmente Tá na câmera, né? Isso Então, você vai escolher O vídeo que vocês querem Entendeu? Eu vou Procurar um vídeo aleatório Aqui, qualquer um Tá certo? Vou procurar esse da praia mesmo Aí vocês apertam em Ok Vai vir para essa parte aqui Tá bom? Que vai ser da edição Aqui você pode colocar Quantos vídeos vocês quiserem Tá bom? Que não tem o total, né? Sendo a memória do seu celular Sendo um boitão Cabe vários vídeos Bora lá começar a edição Você que quer cortar o vídeo Para pôr vinheta Ou qualquer coisa É muito simples Você só basta arrastar Até a parte que você quer cortar Aperta em cima, tá bom? Você aperta em cima E aqui No lado esquerdo Aqui está no meu lado esquerdo Você aperta nessa Giletinha Como se fosse um estilete Aqui, ó Pronto Já contou Aí aqui, gente Vocês podem colocar A vinheta Vocês podem colocar O que você quiser Tá bom? Vou colocar aqui Aqui sim Falando que esse aplicativo Já tem a camada de vídeo liberada Tá bom? E já tem Sem marca d'água Então é perfeito Não é isso Você vai em vídeo Não Vocês vão E nos vídeos normais De colocar E vão procurar A vinheta Ou o que vocês quiserem Entendeu? Então eu vou colocar isso aqui Aí vai ficar assim, gente Tá vendo? É a maioria É isso que eu coloco Aí vamos lá Na parte de colocar Green Screen O que é Green Screen? É aquele negócio Que eu coloco na tela Entendeu? Que é de Deixa o seu like Se inscreva no canal Isso também Eu já fiz Tá bom? Então eu vou trazer pro canal Se vocês quiserem Dá uma pausa aqui E como é que vocês vão colocar Aquele negócio De Green Screen Simples Vocês vão aqui Nessas duas Abinhas que tem embaixo De colocar as coisas Entendeu? No meio E apertam Aí aqui vai ter Vídeo e imagem Imagem é pra colocar Só imagem Entendeu? E vídeo É pra colocar vídeo Aí vocês apertam Em cima do vídeo E aqui Vocês já vão poder Colocar um vídeo Em cima do outro Entendeu? Então aqui Eu já Deixei pronta Né? Uma negócio Que eu coloco sempre Que é Deixe seu like Se inscreva no canal Você só é aumentar Tá certo? E vai nesse lápis Aqui No lado esquerdo E aperte Chroma Key Chroma Key E aperte em cima Aí já vai Já vai No seguinte lugar Que é pra Colocar É Pra tirar esse verde Entendeu? O que vocês vão fazer Vocês vão arrastar Vocês vão arrastar Esse negocinho aqui Né? Tipo uma setinha E aperta Entendeu? Aí aqui Vocês vão arrastar Até o final Pra não ficar Nenhum resíduo verde Aí já fica assim Já fica automático Tá vendo? Não fica parecendo Mais aquele verde Se eu fosse comprar Eu queria isso aqui Aí o que você pode colocar mais? Preto e branco Ou aquela voz fininha Você corta No lugar onde você quer Tá certo? E vai no estiletinho De novo Isso aqui Passa até onde vocês querem Que esteja aquela vozinha fina Que geralmente Eu faço isso Né? Vocês apertam em cima Desse lugar onde foi cortado Vai no lápis Espero que vocês Estiquem entendendo Estejam entendendo aí E vai aqui gente Velocidade Em velocidade Vocês vão colocar O lento Ou vão colocar Rápido Entendeu? No momento que você coloca Rápido Ele já vai com aquela Vozinha fina Entendeu? Então vai ser assim Vocês colocam um pouquinho De nada rápido E aperta sem áudio Já tá ativado Aí você desativa E sem áudio Entendeu? Aí pronto Aí vai ficar assim Entendeu? Fica a vozinha gente Aí você quer colocar Nessa vozinha Aquela parte cinza Que eu coloco direto Né? Sem cor Você vai aqui Em cores Aí aqui em cores Vocês vão na segunda opção Que é de baixar É A imagem Né? O jeito da imagem Aí você aperta No cinzinho Aqui no último E abaixa totalmente Aí já fica preto E branco Tá vendo? Tá vendo gente? Fica preto e branco Outra que vocês querem saber Como é Que vocês colocam aquela parte Que é Tipo Acendendo Não sei se vocês sabem como é Que é desfocando Aí vocês vão apertar aqui Nesse negocinho Nesse aqui Que tem um cortezinho E aperta nessa aqui No primeiro que vocês veem Desfocar Gente Então fica assim Fica esse negócio assim De ir passando Entendeu? Desfocando Um pouco O vídeo Então gente Basicamente é isso Bom gente E agora Como é que vai fazer Para exportar Para a galeria É simples É simples Vocês apertam Nesse lado aqui direito Que tá certinha Não sei Não nessa Que tá certinha sozinha Essa aqui Que tá tipo Um vidinho E uma certinha Entendeu? Vocês apertam em cima Bom gente Agora você aperta aqui Em salvar Na galeria Você pode exportar Para o facebook Também Para o youtube Direto Entendeu? Mas eu aconselho vocês Salvar mais na galeria Aí vocês apertam Na primeira opção E apertam em Flu HD Tá? Na segunda opção Porque se você Colocar na primeira Vai ser difícil De você exportar Para a galeria Você aperta Na segunda opção E aperta em produção Aí Já vai tá Já tá indo Entendeu? Fácil gente Aí quando salvar Eu trago aqui Para vocês Tá certo? Bom gente Aqui já exportou Tá? Vocês veem Vou apertar em ok E já tá lá Na galeria Tá certo gente? Vocês podem ir lá Na galeria Que vai tá lá Gostar do vídeo gente Ela explicando direitinho Como é que vocês Fazem esses bagulho Que eu não entendo de nada Eu só entendo De chegar aqui na câmera E fazer o Apalhaçada Exatamente Gente Então esse foi o vídeo Como é que vocês tenham gostado Tá bom? Esse é o aplicativo Se inscreva no canal Deixa o seu like Se vocês gostaram desse vídeo Vocês comentam aí Porque vai vir outro Então foi isso gente Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Deixa o seu like Segue a gente Nas redes sociais Nas redes sociais